É um prazer muito grande, um gosto muito grande de estar aqui e recebermos para este primeiro encontro latino-americano sobre descolonização e pluralismo jurídico, colegas pesquisadores da América Latina, México, Equador, Bolívia, Argentina e os demais colegas do Brasil. É agradecer também aqui a presença do IELA, do Instituto Estudos Latino-Americanos, que está fazendo a gravação já nesses dias de todo o nosso evento. Todo ele está sendo gravado. Enfim, aos demais e principalmente aos nossos queridos alunos da graduação, da primeira fase, que estão aqui firmes desde ontem, prestigiando e dando uma força a esse evento. Bem, o tema desta manhã, ele é muito bonito, é um tema que entra um pouco na filosofia. Se nos outros dias, ontem, tivemos enfoques mais na sociologia, na política, à noite, a discussão do Estado. Agora, de manhã, me parece que o tema é mais filosófico. E aí, a questão, numa perspectiva da filosofia latino-americana, na sua vertente chamada da libertação, e que tem como grande inspirador o filósofo argentino-mexicano, Henrique Dussel. E aí, as exposições possivelmente vão ser dentro desta, inspirados no Dussel, desse filósofo da libertação. Não vou entrar muito no Dussel, mas o meu texto tem influência e está inspirado nesse grande pensador latino-americano. Então, a minha fala, que para os que me conhecem aqui, já de outros encontros na América Latina, e aí eu lembro principalmente o Daniel Sandoval, o próprio Rocílio, não é algo novo, já é algo produzido, mas que vem amadurecendo isso, tentando fazer a ponte da filosofia da libertação no direito, mais recentemente, com os estudos pós-coloniais e também com a questão dos ventos que vêm dos Andes, do Equador e da Bolívia, o chamado novo constitucionalismo. Então, eu vou dividir em quatro momentos uma breve introdução, explicando, e depois a crise da modernidade jurídica capitalista, terceiro, a função da crítica como libertação, e quarto, a inserção de um pensamento crítico libertador nos horizontes da política e do direito, como se dá isso na política e no direito. Muito bem, então, começando o primeiro momento, a introdução. Eu vou tomar aqui a liberdade de fazer a leitura, porque na verdade esse texto eu apresentei há um mês atrás na Universidade Andina, Simon Bolívar, ele ainda está em espanhol, então eu vou tentar fazer lentamente uma leitura para passar para o português. Primeiramente, há que destacar que uma cultura jurídica antiformalista, descolonizadora e pluralista, fundada nos valores expressos da participação da sociedade e das reivindicações da comunidade, está necessariamente associada às categorias e a critérios de uma outra legitimidade. Tal condição passa por a emergência de novos sujeitos sociais, de suas necessidades e reivindicações, lutas por novos direitos. Por conseguinte, é fundamental destacar na presente modernidade as novas formas estratégicas de legitimidade do direito, pero de um direito construído desde abaixo, como diria em espanhol, desde abajo, la construcción de un derecho desde abajo. Antes de todo, para se constituir uma cultura política jurídica mais democrática, marcada pela liberação, pelo pluralismo e pela alteridade, faz-se necessário, primeiramente, refletir e elaborar um pensamento crítico, construído a partir da praxis das sociedades emergentes, capazes não somente de viabilizar novos conceitos, categorias, representações, instituições sociais, porém, também, repensar as fontes do direito, tomando em conta os critérios da pluralidade, da interculturalidade e da libertação. Assim, no primeiro momento que estamos trabalhando, vamos discorrer sobre a construção de um conhecimento crítico, como uma estratégica contra-hegemônica, para combater a cultura globalizada, neoliberal, eminentemente técnico-formalista e colonizadora. discute-se a questão da razão de se pensar a crítica em geral e o papel pedagógico de uma teoria crítica específica no contexto latino-americano, onde se vive a chamada crise da modernidade, de uma modernidade monocultural e capitalista. como se justifica buscar um pensamento crítico que leve a instrumentalizar formas de conscientização, resistência e libertação? E, num segundo momento, destacar a importância da crítica liberadora para o contexto de uma filosofia política e jurídica em termos da América Latina. Qual é o sentido, presentemente, de uma filosofia crítica descolonizadora na política e no direito? Importa ressaltar que toda construção crítica no campo da política e do direito deve buscar, sem dúvida, o diagnóstico da superação das patologias que cercam os destituídos, as vítimas e os núcleos subalternos, os excluídos. E, assim, nós vamos destacar, estamos enfatizando uma teoria crítica e que tem em conta, justamente, a entrada de novos sujeitos na história, novos personagens, novos atores, certo? E aí, destacando, os diversos autores, as populações indígenas na América Latina, os afrodescendentes, os campesinos e as minorias. Segundo momento da fala é trabalhar um pouco a crise da modernidade jurídica capitalista. E aí, o papel desses sujeitos emergentes, desses novos sujeitos, né? E das suas necessidades, né? Para hoje, para se fazer frente à hegemonia da globalização do capital e dos processos universalistas do mundo ocidental, é necessário lutar por um projeto social e político emancipatório, capaz de reordenar as relações tradicionais entre o Estado e a sociedade civil, entre a razão prática e a filosofia do sujeito, entre as formas convencionais de legalidade e as experiências não formais de jurisdição, ou seja, reescrever o modo de vida e as práticas emergentes, né? Assim, repensar as fontes de legitimidade, onde os sujeitos sociais, onde os novos sujeitos, novas sociabilidades vão ter um papel fundamental. Assim, diante do surgimento de novas formas de dominação e exclusão produzida pela globalização do capital e pelo neoliberalismo, que vem afetando as práticas sociais, as formas de representação, as formas de legitimidade, de conhecimento, impõe-se repensar epistemologicamente o poder da comunidade, a força da comunidade, o retorno dos sujeitos históricos, porém agora, num sentido da subalternidade, a produção alternativa da normatividade. Certamente que a constituição de uma cultura jurídica antiformalista, antidogmática, anti-estatista e anti-monocultural, fundada nos valores do poder comunitário e do pluralismo, está necessariamente vinculada aos critérios também de uma nova legitimidade, de uma legitimidade que vem de baixo, desde a Barro. Para a construção desse novo espaço público, a partir da força comunitária, como introduzir o discurso conscientizador e liberador da crítica? Como fica a crítica nesta volta desse resgate dos sujeitos e do poder da comunidade? O discurso crítico descolonial se justifica em um mundo universalista do conhecimento e do capital, onde a discussão que se faz é a relação aos postulados da modernidade, aos déficits, e às promessas que não foram cumpridas, como diria a Boaventura de Sousa Santos. Ganha força, sim, o debate significativo, as consequências nessa crítica da modernidade e a sua suposta crise. Mas que modernidade estamos criticando? Que modernidade estamos falando? Bom, creio que não há outra compreensão da modernidade, senão esta modernidade ocidental, eurocêntrica, monocultural, estatista, a modernidade sistêmica que projeta é uma sociedade, e aí a necessidade da reconstrução da vida, da solidariedade e de uma compreensão da interculturalidade em um novo projeto epistêmico, ético e político. Na terceira parte, é comentar, é falar um pouco sobre a função da crítica como libertação. Qual é o sentido da crítica? Antes de fazer a ponte da crítica com o direito. Mas qual é a crítica que estamos falando? Que tipo de crítica? A expressão crítica, ela é dúbia, ela é ampla, ela é polissêmica, tem muitos significados. De qualquer modo, a crítica emerge como uma elaboração instrumental dinâmica, transpõe os limites naturais das teorias tradicionais, não se atendo somente a descrever o que está estabelecido ou a contemplar os fenômenos sociais e reais. Há que reconhecer que a crítica pode revelar o esclarecimento como já escrevia, como já dizia Paulo Freire, que é essa crítica, no sentido de Paulo Freire, aquele conhecimento que não é dogmático, mas que existe em um contínuo processo de fazer-se a si próprio, como um processo histórico. A crítica está identificada ao transgressor, ao desmitificador, ao liberador. Entendida-se a crítica como um instrumental pedagógico de conscientização, descolonização e libertação, se põe a seguinte questão, como introjetar a crítica na inserção das nossas sociedades de América Latina. O desafio está em buscar processos de conhecimento que partam do periférico, do subalterno, da experiência das regiões excluídas e subordinadas do globalismo neoliberal. Na verdade, recordando Boaventura de Sousa Santos, és um pensamento contra-hegemônico de resistência e emancipação, que surge de sujeitos negados, transformando-se, na hora, na força de uma crítica inconformista e transgressora, no sentido de contribuir na desconstrução das velhas práticas colonizadoras de saber e de poder dominantes. certamente que a crítica, como dimensão epistemológica e prática, tem um papel pedagógico transformador, na medida em que se transforma no instrumental operante adequado ao esclarecimento, a tomada de consciência, a tomada de consciência, a resistência e a liberação, respondendo aos interesses e às necessidades de todos aqueles que sofrem qualquer forma de discriminação, exploração e exclusão. Para se constituir, assim, uma nova cultura, marcada pelo pluralismo e pela interculturalidade, há que se pôr com muita clareza categorias críticas emergentes e descolonizadoras, seja como forma de destruição da dominação, seja como instrumento pedagógico de libertação. O quarto e último momento é agora, uma vez tendo claro essas reflexões sobre a crítica, o nosso entendimento da crítica, que não é uma crítica desconstrutiva, niilista, pós-moderna, mas uma crítica engrajada numa toma de consciência na resistência e na emancipação, distinta do discurso pós-moderno, tenendo em conta essas clarezas sobre o que é a crítica, passamos agora a fazer uma ponte com o direito. E como se projeta isso no mundo jurídico? Vou ter que pular em função do horário uma discussão que poderia ser um primeiro momento a crítica na política, no Estado, para ir direto ao direito. Uma teoria crítica liberadora na perspectiva, digamos, de Henrique Düssel, tem em conta toda uma crítica aos paradigmas essencialistas e universalistas da tradição ocidental acerca do conhecer, do saber e comunicar. Apresenta-se na transposição da totalidade excluente e na dimensão a hora, saindo da totalidade, para a exterioridade liberadora. Elementos críticos e descolonizadores num projeto que está centrado no outro. Base para repensar e aí a alteridade, a presença da categoria alteridade, de repensar o direito e também o pluralismo jurídico. E tener em conta que o direito somente ganha sentido enquanto expressão e necessidade do outro. Certo? Isto se aplica, por exemplo, na análise dos direitos humanos da justiça e se vamos trazer para uma reflexão do bom viver, do bem viver, do conceito antigo. Porém, particularmente, a normatividade moderna, por ser excludente, formalista, desumanizadora e monocultural, será superada por uma episteme crítica emancipadora que encontra sentido na luta, na luta do povo por justiça, quando o outro não seja reconhecido dignamente em sua identidade, em sua diversidade, em sua dimensão intercultural, como chama a atenção de Catarina Walsh. A libertação legitima-se como expressão da luta descolonizadora dos excluídos por direitos, das lutas sociais e de onde nascem os direitos. Ao relacionar a libertação com justiça e direitos, fica claro que falar de libertação é apostar em uma determinada concepção de justiça cuja opção são as populações coletivas carentes e num processo social que aparecem como vítimas. Essa é a expressão de Henrique Dúcio, não é? Aparecem como vítimas neste universo hegemônico capitalista e globalizado. isso explica por que o conceito de justiça se torna tão importante na América Latina. Mais precisamente, a justiça reclamada por os coletivos subalternizados e pelo outro excluído de direitos que se revela frente à mais autêntica forma de luta social contra situações de exploração. O direito à vida e à liberdade abre espaço necessário para se pensar na dignidade humana em contextos de diversidade, miséria e dominação. Estamos caminhando para o final. Por lo tanto, uma episteme crítica e descolonizada forjada na denúncia em la luta dos próprios grupos oprimidos e subalterno contra as falsas legitimidades e las falácias opressoras do formalismo legalista, uniformizante e monocultural de la sociedad massificadora, serve de substrato para uma autêntica e compromissada teoria jurídica de la alteridade, construída no diálogo e na praxis intercultural e pluralista. Essa filosofia jurídica da alteridade, reflexo de uma sociedade intercultural e pluralista, incorporando as necessidades fundamentais como liberdade, justiça, vida digna e direitos humanos, possibilita a descoberta de um novo sujeito social, de um sujeito subalterno, de um sujeito emergente. um direito que expressa e legitima acima de tudo a dignidade del outro, a dignidade do outro, que reconhece a sua identidade. O direito direcionado para a liberação, para a libertação, deixa de legitimizar e assegurar o interesse de sociabilidades dominantes, deixa, com a dominação e com a hegemonia do norte global, para transformar-se em um processo vivo de humanização e descolonização de nossas sociedades, de nossa sociedade latino-americana, com suas diversidades e identidades. E aí, para finalizar, daí a importância de uma teoria crítica liberadora, fundada em um projeto epistêmico intercultural e pluralista, que faça um diagnóstico das patologias do momento e que revele mais que nunca uma proposta teórico-prática, uma concepção crítica de direito compromissada com as transformações e principalmente com os princípios básicos da vida humana, de uma vida humana com dignidade e com a plena realização do que hoje está se chamando no Leus Andes de Buen Vivir, de uma vida com bem viver. Obrigado. Aplausos 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 Tchau.